Música 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 Maria Padilha, vá ver meus inimigos E deu um abraço apertado neles Maria Padilha, vá ver meus inimigos E deu um abraço apertado neles E de presente leva uma velha e uma cruz Maria Padilha, diga que eu paguei a missa deles E de presente leva uma velha e uma cruz Maria Padilha, diga que eu paguei a missa deles Diga que eu paguei a missa deles